Eu vim ajudar! Eu quero plantar e eu vou colher. Você me traiu. O Daniel é filho do seu irmão! Daniel! Filho! 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 Eu vou plantar e eu vou colher. Ali! Eu vou casar com você por causa do Daniel. Ainda estou me sentindo muito... O culpado. Eu não posso casar. Caio! Caio! Eu voltei pra você, meu filho. Vocês estão festejando a morte da minha mãe, mas a Agatha não morreu, não. Ela está viva. Estou pedindo perdão pra você. Junte suas coisas. Suma daqui. Essa mulher é sua mãe, Jonatas. Eu ganhei, irmão. E essa conversinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.